Eu tenho uma festa e hoje eu quero pegar uma roupa, uma maquiagem e uma bolsa da minha irmã Vocês sabem que é muito difícil da minha irmã me deixar pegar as coisas dela Vocês lembram do vídeo que eu fiz um dia comigo Pra pegar uma bolsa dela, foi um sufoco Então eu vou ter que fazer isso escondido Eu tô chegando, moça, é naquela, naquela, naquela entrada ali Eu tô chegando na casa dela É, tô gravando aqui com uma luz enorme no Uber pra vocês Porque vocês sabem que eu gosto de você acompanhar minhas aventuras E eu quero pegar, eu tenho até em mente uma roupa Vou dar uma fuscada no closet, na penteadeira E vou ver o que eu acho de bom lá Sem com que ela me veja Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso Gente, a porta da casa da Rafa tá aberta Eu não entendi nada, essa porta não fica aberta nunca Será que tem alguém aqui, tipo, não tá aberta, tipo, encostada Tá escancarada Eles sabem que nós estamos aqui Eles ligaram esse tipo, eu posso, tô com certeza A barata tá diante, gente E agora? Se eu tentar passar Ai, me molhando tudo Se eu tentar passar despercebido, vai ser pior, né Eu tenho que mostrar as caras, falar que eu tô fazendo um vlog Eu passo despercebido, mas eu passo Eu vou ter que dar oi, calma Ai, meu Deus, será que a Rafa tá lá? É a Sandra, a Stephanie, o primo do Luiz, tio dele A Rafa não tá aqui Calma, tá tudo bem por enquanto Vem, gente, vem Oi, gente, boa noite Oi, amor Dêem oi pro meu vlog Oi Vocês viram a Rafa e o Luiz? Tão gravando games Tão gravando, né? Ah, tá Não fala pra eles que eu tô aqui não Eu vou fazer uma surpresa de casamento Ah, sério? Tá, tá legal Fala não Tá Tchau Gente, vocês acham que eles compraram isso? Acho que compraram, né? A câmera foi meu oimento, ela acendeu Ah, essa casa é sujeia de câmera Gente, eu acho que eles compraram a minha mentira É, é, é convincente Eu tô fazendo uma surpresa de casamento Celebrando o recém-noivado da Rafa do Luiz É super convincente Espero que eles realmente não falem nada Mas acho que eu me safei muito bem nessa situação Eles tão no quarto gravando games Essa é a janela do quarto de games Vem cá Dá pra ouvir a voz da Rafa Lá no fundo Vocês estão conseguindo ouvir? Dá pra ouvir bem lá no fundinho Mas essa porta da sala tá aberta Olha só Gente, não tem ninguém Será que eu deixo meu crocs aqui? Será que eu levo? Porque assim, eu não queria entrar de sapato Mas se eu tirar aí Imagina eles acham meu sapato aqui Oi, como é que vai entrar de sapato? Venham 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 Chega Essa casa é cheia de câmera Tem outra ali Não precisa sair daqui Vamos lá Correcia Rápido 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 Mateus, que desespero Tá, gente Essa foi Eu preciso subir Eu sinto que essa casa Estou sendo vigiada em todos os lugares Derrinho Rápido 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 eu não sei por onde eu começo eu acho que vou começar o quarto porque essa porta do quarto ela fecha a água aberta tem que aproveitar a oportunidade de agora eu cheguei no paraíso coisa bonita um top nem tanta coisa bonita assim né que minha irmã ela gente eu acho esse vestido ela muito linda gente eu marato esse vestido gente eu tenho até medo desse vestido acontecer alguma coisa mas ela não vai nem descobrir eu acho né eu tenho uma festa pra aí eu acho que esse vestido ficar perfeito eu vou tirar do cabide eu quero ao menos o espaço possível ela nunca usou meu Deus que pavor o bebê no armário tá animando meu Deus por que que eu deixo esse negócio aqui cara o bebê aqui no armário nem eu deixo meus bebês o que mais com B lembram vocês hein bolsas essa rosa eu acho que é combinar com o vestido muito bem acho que não é muito meu estilo que tem que ficar carregando aqui eu não gosto muito eu acho essa bolsa um arraso ele é super combinado também com a minha roupa ó e essa já é mais fácil de carregar olha tem mais ai ficou até indecisa sabiam oi essa ia ficar muito linda gente nossa eu acho que essa ia ficar um charme porque ela é pequenininha e ela é branca aí assim ó aqui de lado gente ela é pequena a rafa não ia perceber que ela sumiu o que a chão calma aí eu preciso de ajuda eu acho que eu decido em casa gente essa bolsa tão pequena que ela não vai nem sentir falta eu posso levar acho que não tem mais nada que eu queira agora vou procurar uma maquiagem já na paleta dela que importada que eu sempre quis usar e ela nunca deixou usar e eu eu mostrei pra ela quando estava viajando ela comprou se ela gosta de fazer isso né eu mostro ela compra e quando eu não posso comprar ela compra pra mostrar pra mim que ela pode e eu não então eu vou pegar pra mim agora a gente chegou no paraíso das blogueiras do mundo da maquiagem masculina feminino tudo tem tudo aqui olhando assim parece uma penteadeira inofensiva né de inofensiva não tem nada gente você tinha meu Deus meu Deus ai 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 meu Deus não usou ainda porque tá aberto só não usou será que ela tá suspeitando de uma gravidez ela tá com medo de contar pra família com medo da da rejeição da gravidez na adolescência gente ai ai tô passando mal gente você tia os indícios tudo mostra esse vestido anotem tava guardado pra usar no chá revelação dela o sonho dela sempre foi ter uma menina e ela guardou pra usar eu não acredito olha só tudo rosa gente eu vou chorar será que eu confronto ela ai se eu falar com ela ela vai ver que eu vim pegar a bolsa e o vestido dela eu posso tirar a atenção o foco meu foco o que que você tá escondendo não tô escondendo nada você pegou alguma coisa minha né não peguei nada você tá com o mau costume tá pegar a coisa minha vou falar com a minha mãe tá com o mau costume toda vez eu vou confessar ó tá louca meu Eu tô muito feliz de ter descoberto o primeiro. Minha irmã, você tá bem? Eu tô ótimo. Onde você achou isso? Para! Você tá fingindo? Eu não. Você tá chorando, né? Eu tô muito emocionada. Eu tô trolando, né? Você tá gravada. Não, eu tô grávida. Esse teste nem tá usado. Por que você ainda vai fazer? Você tá desconfionando de uma gravação em Java? Não, eu comprei pra gravar. Tinha outro lá também, não tinha? Tinha outro, eu comprei pra gravar. Eu não sei pra gravar. Eu queria gravar. Gravar o quê? Outro lá. Com luz? Tá chorando. Gente, ela tá chorando. Olha só. Dá um close aqui nessas lágrimas. Você achou que eu ia ter um filho? Você não vai? Não. Deixa eu dar uma porra disso agora. Ai, que pena. Eu fiquei toda deslachada. Eu esqueci meu celular lá em cima. Só o celular? Fica. Fica embaixo. Eu pego pra você. Fica embaixo. Você já me causou muita dor pro dia só. Eu vou atrás de você. Você tá mexendo. Você brincou comigo. Eu não quero que você venha comigo. Não quero. Não quero. Não quero. Mara, Mara. O que você tá fazendo? Meu Deus. Isso é um roubo. Isso é um roubo. Um roubo? Cadê o outro? Outro. Dois. Vou estar grávida de gêmeos. Se precisar, você vai ter dois. Ai, que bolsa linda, Rafa. Você ainda é de novo. Cara, você ia pegar. Você ia pegar minhas coisas. Eu tô acreditando. Nossa, que vestido bonito. Cara, meu vestido é novinho. Eu nunca usei. Eu tô acordando pro aniversário da minha avó. Dá licença. Rafa. É, exatamente. Rafa, você separou essa roupa. Ó, deixa eu te dar a minha opinião. Eu acho que a bolsa preta ia ficar melhor. Por causa das pedras. Mas é pra eu usar, não pra você usar. Isso, você tava separando a sua própria roupa. Usa essa daqui, ó. Rafa. Vai ser o estilo. Essa daqui. Rafa, você não lembra de ser separado a sua roupa pra você? Não, você tá querendo fazer... Isso é sintoma de gravidez. Você tá querendo fazer de louco. Vocês esquecem. Isso é sintoma de gravidez, Rafa. Vai embora. Deixa eu ligar pra você. Vou ligar pra minha mãe. Deixa eu ligar pra você. Eu tô com medo de você. Caraca, tu estragou minha caixinha. Peraí. É grávida da tontura. Ai, vou me dar... Ai. Fala. Ela tá querendo pegar as minhas coisas. Gente, sério, isso é um absurdo. Eu acho que a gente tem que marcar um dia pra comprar umas coisinhas pra você. Pra você parar de vir aqui pegar, tá bom? Depois de ir lá no shopping, eu te ajudo, tá? Eu ia gostar. Tá? Outro dia. Hoje, não. Agora você estragou a minha trolagem com o Luiz. Porque ele vai ver esse vídeo. Aí eu vou ter que pensar em outro vídeo pra trollar ele. Mas tudo bem. Você também estragou meu dia. Você pegou as roupas que eu ia usar e estragou meu sonho de ser tia. Cadê aquela bolsa que você pegou aquela rosa? Vocês estão vendo, né? Cadê aquela rosa que você pegou? Que eu vou sair daqui sem sobrinho, sem bolsa, sem roupa e sem maquiagem. Quer saber, Rafa? Melhore. É, gente. Vamos, galera. Não deem atenção pro que ela fala. Tchau. Deixem o like aí e se inscreve, tá? Em apelo a uma tia triste. Tá, deixa o like, mas não por isso. Eu vou guardar as minhas coisas. Tchau. 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 Tchau.